E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viano, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, galera, estamos aqui pra mais um vídeo, galera, do nosso Modo Carreira com o Newcastle. Então, você que curte, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho, que é muito importante. E também me segue nas minhas redes sociais, rapaziada. É arroba Vianafifa com dois A's no final no Instagram e no Twitter é arroba Vianafifa normal, né? Então, é isso aí. Estamos aí no sexto ou sétimo episódio do Modo Carreira, nem lembro mais, mas é isso, né? Bom, no último jogo ganhamos um jogo na Liga, né? Contra o Bryson, se eu não me engano. E no segundo jogo tomamos uma sova do Manchester City, né? Mano, com o time alternativo, né? Contra o City titular, então ficou meio difícil mesmo. Tomamos, mano, um vara aí do City. E é isso aí, rapaziada. Eu tô gravando sem facecam esse vídeo, por quê? O meu celular, ele deu problema, né? Caiu na água, mano. É aí, é triste demais, mano. E vou ter que levar pra arrumar. E aí, mano, no próximo vídeo espero que já com a câmera normal, né? Porque eu gravo com a câmera do meu celular, pra quem não sabe, beleza? Bom, estávamos invictos até o último episódio, né? Perdemos para o City, mas foi na Copa. Na Liga seguimos invictos ainda, ó. Estamos em quarto, com o quê? Quatro vitórias. E... dois empates. É isso, né? Se eu estou bom de conta, ou se eu estiver ruim também, não tem como, né? É isso de qualquer jeito. É, e o Long Staff, ele também subiu de overall no treino, né? Bora que bora. Temos uma mensagem aqui no escritório. É o... Você cumpriu sua promessa. Eu errei muito no jogo. Desculpa ter decepcionado você, professor. Queria ter saído com a vitória. É, o Kobe aqui não jogou muito bem, não. Mas é isso aí, ó. Não se cobre tanto, amigão. O time todo jogou mal. E você... Você é parte do elenco aí. Então bora, rapaziada. O próximo jogo é contra o Lazester. Vamos ver se é fora ou dentro de casa. Vamos ver aqui. Vamos ver. Dia 28, fora de casa, mano. Lá... Nossa, mano. No King Power, né, mano? Lá no King Power Stadium. É triste. É triste. Vamos lá. Deixa eu já trocar a dificuldade aqui pra lendário. Pra não precisar ficar trocando todo o jogo, né? Peraí... Onde que é aqui? É em opções, né? Opções. Deu bom demais, então. É aqui mesmo. É o lendário, né? Porque o ultimate, como eu falo, é mais fácil até que o lendário. Então, só vamos, né? Só vamos. Jogo contra o Lazester no King Power. Estamos aqui com o uniforme laranja. Contra o... Olha o Mendy ali, mano. Parece um anão, mano. Olha lá. O nosso time que a gente vai pro jogo de hoje. O Ysviller não foi muito bem no jogo passado. E óbvio, né? Foi jogo de copo, então não vai jogar agora. Dubrá fica no gol. Na zaga, Fabian Tchera. Lacerse Williams. Na direita, o Yedlin de volante. Oriol Romeu e Shelby de sempre, né? De meia, a gente vai aqui com o Almada. Na esquerda, com o De La Vega. E na direita, com o Santo Maximã. No ataque, vamos com o Origi, beleza? É aquele naipe, né? Mano, o De La Vega, últimos três jogos que ele jogou, né? Da liga. Dois, né? Da liga. Ele fez três gols, mano. Um contra o Liverpool. E também dois contra o Brighton. Então, vamos manter ele de titular aqui. Tá jogando bem o menino De La Vega. O Almada também joga bem. Então, tamo aí com esse time para enfrentar o Leicester, né? Então, é isso aí. Vamos que vamos. Só vamos no cast. Estou bora para a vitória. Já estamos aí, rapaziada. Olha esse layout da Premier League, rapaziada. A EA atualizou nessa... Aliás, colocou, né? Nessa nova atualização aí, esse layout novo da Premier League, mano. Muito, 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 mas muito bonito. Bem legal mesmo. É verde, né? Verde água ali. Antes era azul, claro, né? Então, vamos lá. Tá aí o Schmeichel. Já tá aí o Wes Morgan. Vamos para o jogo. Tentar manter essa boa fase aí na liga, né? Que estamos em victos até agora. Olha o Origi. Já ganhou de cabeça. De La Vega, Almada. Nossa dupla ali, jovem, tá jogando bem. Já distribuiu aqui o De La Vega. No Williams. Vamos lá. Tô com o De La Vega aqui de novo. No meio tem. No meio tem. É o Origi. Opa, juizão! Pegou primeiro o Origi. Ih, rapaziada. Não pode ser, rapaziada. Não. Não machucou, não. Para. Para, mano. Que isso? É mentira, mano. Não, levanta, Origi. Levanta, Origi. Nossa, chamou a maca. Rapaziada. O Joel então machucou. Eu comprei o Origi. O Origi machucou, rapaziada. Eu vou ter que fazer o que eu falei antes, que é uma estratégia minha. Vamos lá. Oriol, romã de falso 9. Já vou colocar a função dele aqui de pivô. Instruções aqui para o Oriol. Mano, já era. Pivô aqui, mano. É o que tem. Não tem um atacante no banco aí. E vamos assim. De Origi... O Origi machucou também, mano. Vamos com dois primeiros volantes aqui, mano. Gibbs White e Shelby. Caramba, mano. Mas também que azar, né? Olha. Ele caiu em cima do braço, ele parece. Tem que fazer na falta então, hein, Shelby? Para recompensar, garoto. Olha o Shelby. Ele arriscou para o gol. O Shelby. Casper Schmeichel. Schmeichel já pegou o primeiro aqui. Uma falta muito bem batida pelo Shelby. Ele bate falta demais, né, rapaziada? E o Schmeichel voou para buscar. Ih, rapaziada. O Vard se deixa correr é perigo. Ih, está sozinho. Está sozinho. Vamos ganhar. Tem que ganhar aí, mano. Deixou o cara levar. Olha o James. Tocou no Barnes. Barnes segurou, levou. Olha o IOZ. IOZ, ele é do Eze, hein? Mas aqui não. Aqui não, pica-pau. Aqui você quebra o bico. Tocando o Barnes. Levou. Ih, o Lacerda zerrou o bote. Quem que chega? Driblou os dois. Sai do Bravka! Sensacional o do Bravka. Ele tirou um... Olha o do Bravka no reflexo, mano. Sentou e deixou a mão. Boa, mano. Mas que isso? Driblou o Lacerda e também driblou o Fabiancher. Mano, mas o que a nossa zaga está jogando mal não está escrito, hein? Nossa, faz... O que? Fazem três jogos já que a zaga não está mais confiante como antes. O que é isso? O ataque está ajudando, né? Mais a defesa. Olha o James na linha de fundo. Olha o meio! Perfeitamente tirou ali o Fabiancher. Olha o Amartey. Amartey cruzou na área. Ah, afastou mal! Bateu no Bravka! E tem bola na área. Olha o Madison vai cruzar. Esperou. Olhou bem. Do Bravka é nóis. É nóis. Mas tem o Barnes. Bateu! Fuzilou, voltou! Gol! 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 Do Leicester! É dele! É dele! É dele! Amartey, gente! Nossa, fuzilou o Barnes, mano! O do Bravka pegou aí no rebote e não teve jeito, mano. Que bomba do Barnes, cara! Olha ali o Amartey, o Gibbs White, mano. Nossa, o Fantasma empurrou ele ali e ele não conseguiu tirar, mano. Ah, que sorte dos caras, mano. Mas é futebol. Futebol acontece isso mesmo. Vamos lá, um a um. Tem que ir, mano. Nossa! Tá bom, tá bom. Tá um jogo bom. Fora de casa, como eu falei. Empate tá ótimo, mas vamos ganhar. O Gibbs White, mano. Mas a gente não pega a bola direito, gente. Fica com a posse. Pega! Vai na bola! Gol! Do Leicester! James Madson, camisa 10, amplia pro time. E de Leicester, o time da casa, mano. Os volantes ali ficaram só olhando a bola sobrada, mano. Olha lá. Cadê os volantes? E o Shelby ali, mano, perdido, dormindo na marcação. O James Madson, que não tem nada a ver com isso, fez o segundo gol 2x0. Não tá nem 2x1. 2x0. Toca no meio. Shelby, Shelby. Olha o Almada. Opa! Voltou! Shelby na cara do combateu o Shimakon no rebote! Gol! Do Newcastle! Busca a bola. Busca a bola, Shelby! Nossa, o Almada viu o Shelby, mano, lindamente ali no rebote do Shimakon ainda. O Shelby conseguiu marcar. Olha, ela pegou com o pé o Shimakon aí. O Soyunko caiu ali. O Shimakon não conseguiu nem reagir. Boa, 2x1, mano. Diminuímos assim. Diminuímos aqui e agora sim. 2x1. Olha o Barnes. Chegou, ele dominou. Cruzou no segundo! O meio! Gol! Jamie Vardy! É o gol do Leicester. É o terceiro do Leicester. Que jogada, mano. Nossa, ficou sozinho no meio. Aí não teve o que fazer mesmo. Mano, 3x1 pros caras. Galera, vou alterar aqui. Vou alterar o time. Mano, vamos fazer... Tentar, né, mano? Tentar aqui as coisas. Vou tirar aí o De La Vega. Não tá num jogo muito bom. Vou pôr o Watsu. No ataque, vamos com o Almada, né? Aí eu inverto aqui e tiro o Oriol Romeu. E... Aliás, eu vou inverter o Oriol Romeu com o Gibbs White. Não consigo jogar de pivô. O Oriol Romeu direito ali. E o Gibbs White joga de meio também. Então, pra fechar o meio campo ali. Que tá perdido também o nosso meio campo. Vou pôr o Oriol Romeu de volta. E a falta é boa, hein, rapaziada? O Madson bate muito. Mas muito bem na bola. Olha o Madson. Aí ele vai riscar. A Madson passou. Aí o Zé rolou. O Vardy na cara do gol. Voltou. Aí o Zé vai se bater pro gol. Dobra, fica... E o Juiz Api tá, rapaziada. Fim de jogo. Infelizmente, perdemos nossa invencibilidade na liga. E... É isso, né? Fazer o quê? E perdemos aí. A gente não ia ficar invicto até... Né? Muito tempo. Desse jeito assim. E vamos para a entrevista coletiva. Vamos ver o que eles perguntam aí. Vamos ver o que nos espera. E tá aí, rapaziada. A gente está aqui na entrevista. 3x1 fora de casa. Não foi um resultado do... Aliás, foi ruim. Por ser derrota, né? Mas... Por fora de casa, assim, nas circunstâncias. Nossa, mano. Oito semanas o Origi. Não vai ser fácil, mano. Que isso? Oito semanas, rapaziada? Nossa, não... Nossa... O Jorinton, sete meses. Origi, oito semanas. Mano, eu vou ter que confiar tudo. Tudo, tudo, tudo no Tchurê. É o jeito. É... Uma hora isso ia acontecer, igual eu falei para vocês aqui, mano. Perder é normal. Não tem jeito. E... O que deu errado hoje... É... A culpa é minha. A culpa é minha. Tentei fazer o que deu ali. E... É isso, né? É isso, rapaziada. Entrevista aí na nossa primeira derrota. Ah, rapaziada. Pra... Difícil, viu? Difícil. Mas vamos lá. Vamos com o time assim, ó. Bem assim mesmo. Ó, eu vou trocar o esquema, rapaziada. Vamos adaptar aqui a essa falta de atacante. Vou... Vou fazer um falso 9 aqui, igual eu falei. Né? Vou jogar aqui com o... Ah, tem muito de Carroll, né? Mas o Carroll não é um falso 9, né? Ele é um 9, mas ele é um cara alto e não tão rápido, né? Vamos com o Tio Rê. Pra fazer o pivô, vamos com o Tio Rê. O Santos Maximão, vamos aqui com o... O De La Vega de novo, né? Apesar de não ter feito um bom jogo. Ele jogou bem os outros jogos ali. De MC, vamos aqui com... Dois segundos volantes, que é o Gibbs White. Shelby, Oriol segurando tudo lá atrás. Vamos aqui, mano. Alterar aqui o Lacer. Ele está jogando muito mal. Vou ter que pôr o Dammit. Né? Vamos testar aqui. Ele quer um pouco mais rápido, junto com o Cher. E o time vai assim, né? No banco, vou alterar aqui, ó. Vou colocar... Eu acho que o Saive pode fazer duas funções ali. Vou tirar até mesmo o Almiron e colocar o Saive. Vamos pro próximo jogo. É, galera. O Origi sofreu uma luxação no ombro, igual eu imaginava mesmo. Foi no braço ali, né? Meio que no ombro. Beleza. Estamos em sétimo lugar. Mas não estamos tão longe assim, não. Manter assim, é... Nesse... Nesse... Subir... Nesse G6 ali, né? Estamos no sétimo. Nesse G6 aí, vamos lá ver no que dá. Olha lá. Nossa base. Tem um cara bom aqui, ó. 56. O Cameron Murphy. E... Mano, 49 com 18. Vou liberar. Vou liberar. E é isso. Vou esperar mais um pouco aqui pra subir esses caras aqui, ó. Vamos ver como que eles se saem por enquanto. E bora para o próximo jogo, galera, que é contra o Manchester United na nossa casa. Temos que mandar. Não tem jeito. A gente tem que mandar aqui. Vamos com esse elenco aí, ó. Galera, eu espero a vitória. Só vamos, mano. Vou pôr o Andy Carroll no banco aqui, ó. Vai que dá errado ali o Tio Rey. Não joga bem. Eu passo nervoso com ele. Vamos lá tirar o Almada. E vamos aqui colocar o menino... Menino não. O garoto. O jovem garoto Andy Carroll no banco. É, rapaziada. Já estamos aqui. Nossa, esse layout é muito bonito, mano. Que isso. É muito bonito. Estamos aqui no St. Mary's. St. Mary's não. St. James Park. Aqui em nossa casa. Bora aqui. Bora. Vamos aqui. Olha o San Maximan. Driblou bem. Vira o jogo no... De la Vega. Que tapa. Que tapa do Gibbs White. De la Vega cortou o Bissaka. Tem no meio. Oriol. Fintou. Tocou de calcanhar. Não, Oriol. Vira de frente, amigão. Cruzaram na área. É nóis. É que tem que ser... Meu Deus. Em cima da linha boa, gente. Nossa. Desviou para os caras, mano. Aí não pode, né? Olha a defesaça do Dubravka. Defesaça de mão trocada incrível do Dubravka. Lindo, 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 linda defesa do Dubravka, senhor. O Lingard mandou um míssil ali de canhota. O Dubravka voou para buscar, mano. Goleiro a gente tem. O Dela Vega? Que bola do Churré. Meu Deus, que passe. De novo, Dela Vega. De novo. Olha aqui o Churré. Pisa. Churré. Bateu na zaga. Não chegou ninguém. Tive que bater. Bissaka. Correu. Bissaka vai cruzar. Os caras não cruzam, gente. Os caras não cruzam, gente. Olha lá. O Williams. Meu Deus. Rashford pisou na bola. Dammet perfeito. Ih. Então o que passou? É o Shelby, mano. Vai correr mesmo? Então corre. Vamos correr. Olha o Dela Vega. Churré. Dela Vega. Dela Vega. Bateu. Dela Vega. Grante. Que jogadinha do Churré e do Dela Vega, mano. Chapeia a bola no canto do goleiro mesmo. E o Grante pegou. Galera, nos caras aí saiu o Matite. E entrou quem? Entrou o McTominay. É a mesma coisa, né? Ficou um pouquinho mais ofensivo, talvez. Olha lá o Williams. Na cara do gol. Voltou a bola. Churré dominou. Bateu. Churré. Bateu bem. Bateu no contrapé. Mas foi pra fora. Olha o Churré. Grande. Linda jogada. Dela Vega. Fica. 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 Meu senhor. Não ficou ninguém ali. O zagueiro tirou na... Mano. O Maximan não pegou na bola nesses dois jogos, rapaziada. Agora que eu percebi nesse jogo, tá os 60 já, mano. Olha lá. Nossa. E viva demais. Não é pouquinho não, mano. Olha o Churré no meio da área. Pisa. Levou. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Olha o Pogboon aí na falta. Ele é perigoso, mano. Pereira vai rolar. Pogboon. Vai rolar. Bateu. Bateu. Pereira. No travessão do Ivo. O Bravica do Bravica do Bravica do Bravica. O Pereira bate muito bem em falta, mano. Esqueci disso. E é o nosso lado mais forte. Olha o Yedlin. Nossa. E se deixar ninguém pega, hein. Tocou no meio. Olha o Chelsea. Eu me bateu. O Grant. Defesaça. Defesaça do Grant. Minha nossa. Ia ser um golaço. O Grant na ponta dos dedos defendeu. Incrível o goleiro do United. Incrível. Galera. Faltando 10 minutos ali. 11, né. Eu vou tirar o Tio Rê. Fez bem aí o papel dele. Mas vai entrar ali o Carroll. Na direita, mano. Vou pôr o Atos, né. Porque o Santo Maximão não jogamos muito por aquele lado. Mas também não chamou o jogo, né. Então vamos tirar ele. E o De La Vega também que tá com o amarelo. Entra aí o menino Bufao. Tocou no meio. Voltou. Jogadinha. Que bola. Gibbs White na cara do gol. Fintou. Fintou. Gibbs White bateu. Bateu mal demais. Olha lá. Que jogada. Atso. Vamos, Atso. Acelerou. Atso na cara do combate cruzado. Atso pra fora. Pegou aí embaixo. Meu Deus. Nós crescemos demais esse fim de jogo, rapaziada. E não foi pouquinho, não. Dois minutos, galera. Dois minutos pra acabar o jogo, mano. Um minuto agora. Olha o Atso. Cadê o Carroll na área, gente? Cadê o Carroll? Carroll. Tocou no meio. Shelby. Levou dois. Ai. Levou dois. Shelby bateu. Grant de novo. Tá impossível. É na área, Carroll. Carroll. É você na área, Carroll. Cabeciou. Voltou. Afastou. É nóis ainda. É nóis ainda, rapaziada. Cruza na área. Meu Deus. Meu Deus. Oriol Romeu. Que passe. Bateu. Grant. Sensacional. Eu não acredito, mano. Eu não acredito, cara. Que passe do Oriol. O Grant pegou também, mano. Senhor amado. Pode dar, mano. O prêmio Nobel pro Grant, mano. Nossa, galera. Eu tô emocionado aqui, mano. Eu estou emocionado, cara. Que isso, mano. Você tá maluco. Rapaziada, vocês estão malucos, mano. Vocês estão malucos, mano. Nossa, meu olho, mano. Nossa, cheio de lágrimas, mano. Que isso. Que jogo, rapaziada. Que jogo do... Ó, foi o melhor do jogo, né? Foi o melhor em campo, não é possível. O do Braca foi, o Grant não. Meu Deus, mano. Senhor... Mano, senhor amado, mano. Você tá maluco, mano. Ó, que isso, mano. Estamos aí na coletiva, rapaziada. Não tô acreditando ainda, mano. Essa última bola foi demais. Origi poderia ter ajudado o time a arrancar uma vitória hoje? Eu acho que... É... O foco é no time, não nos individuais, né? Beleza. Nossa, mano. Que isso, que isso, que isso. É... Beleza. É... Hoje foi uma partida parelha com o balanço geral do... Era pra termos ganhado. Isso aí é óbvio, né? Martelamos ali, faltou, mano. Faltou um ouro pior ali, porque o Grant imitou. É... O objetivo era mesmo empate sem gols? É... O futebol é como um xadrez, né? É um jogo de xadrez aí... Não tem jeito, rapaziada. Não tem jeito, mano. Mas é isso, rapaziada. É isso, é isso. Nossa, que jogo que foi esse? Eu acho que foi o melhor jogo que eu joguei até agora, mano. Aqui nessa série eu estou emocionado. Beleza? Vai deixando o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho que é muito importante e também me segue nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você é vivo e está aqui, comenta, mano... Comenta... Deixa passar. Deixa passar. Comenta isso, por favor. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Até mais. Estou cansado, viu? Meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.